E hoje, os fãs da banda Boca Louca, que há uns 20 anos, essa banda fez muito sucesso por aqui, muito sucesso, mas gente, era uma coisa assim, absurda de sucesso, inclusive o saudoso Março também teve uma temporada na banda, hoje tá cantando lá no céu. Os fãs da banda vão poder matar a saudade desse projeto que teve como um sucesso musical a dança do shortinho, vai rolar live solidária hoje, live a partir das 8 da noite, que é pra gente matar a saudade, comigo aqui, olha quem está conosco, a Raquel Rocha e o Cristiano Black, eles fazem parte dessa nova roupagem da banda, que volta com tudo, oi gente, boa tarde, sejam bem-vindos. Olá, Fernandinha, minha querida, sempre um prazer falar com você, não sei se você recorda, mas já estive aí no seu programa. Claro! Linda, linda como sempre, casa nova, parabéns, tá? Obrigada, meu amor, parabéns vocês por terem esse desejo, Cristiano, e colocar isso em prática, de colocar uma banda que está no nosso imaginário, está na nossa cabeça, está nos trios elétricos, se tinha micareta no Nordeste, se tinha micareta em João Pessoa, e estava lá, boca louca. Como é que você já é a ideia de retomar a banda? Pois é, minha querida, a Mércia, né, que é uma grande empresária, uma pessoa que tem uma mente brilhante, está sempre à frente aí de tudo, é diante do momento que nós estamos vivendo, né, ela juntou a solidariedade com o famoso, as famosas lives, e resolveu fazer um TBT dessa banda que fez um grande sucesso, né, Cristiano, e que marcou tantas vidas. Fala um pouquinho pra gente, fica de boca louca do projeto. Ah, muito bom, né, esse projeto foi maravilhoso, né, grandioso, né, estou muito feliz pelo convite, né, por ter sido convidado para estar aqui nesse momento tão gostoso, né, com essas pessoas maravilhosas, né, que eu tenho prazer de rever, porque essa banda é gostosa, muito bom, muito bom. É isso, pois é isso, pois é isso. O Raquel, me dá o horário que vai começar a live, o canal, e eu vou pedir daqui a pouquinho pra cantar. Diz aí o horário, já pra gente deixar o recado. Tá bom, minha querida, olha só, gente, vocês podem ir no Instagram, tá, do TBT Boca Louca, você coloca no Instagram TBT Boca Louca, e lá vai ter o link, tá, do nosso canal no YouTube, e você já vai direitinho pra lá e assiste com a gente a partir das 8 horas da noite, tá bom? Dá pra relembrar a dança do shortinho, Raquel, dá? Pra relembrar a dança do shortinho? Claro, Cristiana, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, galera. Eu passo pra aí. E aí? Já tá acabando, gente, tá tudo pronto. Eu passo pra aí, gente, tá tudo pronto. É isso, Boca Louca, muito legal, parabéns, parabéns a todo mundo. A estrutura vai ser muito bacana, quem é que João Pessoa, aqui da Paraíba, com certeza vai acompanhar. Então vai lá, TBT Boca Louca, a partir das 8 da noite. Beijo pra Raquel, beijo pra Cristiano, obrigada a toda a turma de Boca Louca. E o Márcio dizia assim, Boca Louca!